Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para falar a respeito de uma condição de saúde importante no âmbito da nefrologia, que é a doença renal crônica. Uma queda no ritmo de filtração glomerular, ou seja, quando a função renal de um indivíduo, de um paciente, se encontra comprometida em valores abaixo de 60%. Além disso, associado a essa perda de função renal, o paciente normalmente apresenta alterações nos exames de urina e pode apresentar alterações em exames de imagem, em exames de ultrassonografia do aparelho urinário. Para que possamos fazer uma investigação adequada de você, dos nossos pacientes com doença renal crônica, nós precisamos fazer três exames principalmente. Um exame de creatinina cérica e através do exame da creatinina, nós fazemos o cálculo da taxa de filtração glomerular ou do real funcionamento dos rins que os pacientes apresentam. Um exame simples de urina, que vai nos trazer informações a respeito da presença, por exemplo, de sangue na urina ou de quantidades anormais de proteína, em especial da pesquisa da albumina. Então, a pesquisa da albuminúria é um exame essencial do âmbito do nefrologista e também exames de ultrassonografia, ecografia do aparelho urinário, onde nós podemos investigar a presença, por exemplo, de cálculos renais, a presença de cistos renais, enfim, situações que auxiliam o nefrologista a fazer o diagnóstico dessa doença. Essa condição de saúde afeta entre 8 a 12% da população mundial. Então, é uma fração significativa da população que apresenta essas complicações. E é importante saber se o paciente apresenta ou não a doença renal crônica, pois diversas outras situações podem aparecer de forma concomitante a ela, como a presença de doença cardiovascular, anemia, alterações de metabolismo mineral, alterações de cálcio, de fósforo, de vitamina D e de paratormônio, que são todas condições de saúde que podem ser agravadas pela presença da doença renal crônica. É importante que você, paciente, acompanhe isso de perto, junto à equipe de saúde que assiste você e quem você confia, para que os melhores resultados sejam encontrados no seu tratamento e para que as complicações e decorrência da doença renal crônica possam ser evitadas. Obrigado.